Eu queria fazer um filme que fugisse às preconceições do cinema enquanto arte narrativa. Os princípios, os meios, os fins. Queria fazer um filme que não fosse refém da montagem ou da prosa. Um filme que estivesse dentro do domínio da composição do plano e da poesia do movimento. Um loop eterno de movimento. Um filme sem um final feliz ou triste, porque nunca chega a acabar. Um filme que estivesse só sujeito às leis da gravidade. Duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que a arte deve ser gratuita e que os artistas não devem passar fome. Gosto de fazer exatamente aquilo que quero. E não vejo por que razão eu fazer um filme que foge às convencionalidades do cinema da pipoca possa ofender alguém. Porquê denegrir este cinema que é livre? Porquê? Denegrir um cinema que não tem conceitos fixos. Que não está agarrado a nada. O cinema livre consiste em criar, não em função de agradar ao público, mas em função de um desejo puro de criar. O cinema, ao contrário das outras artes, não permite desfuncionar a criação artística do negócio. Parece que é impossível fazer isso no cinema. Eu não sei o que é que vai acontecer ao cinema. A natureza visual do cinema deixa pouco espaço à imaginação. E por isso, por exemplo, na literatura, nós lemos a palavra cama. E construímos uma cama nas nossas cabeças. O cinema, a cama está lá. Nós não precisamos de a imaginar. Está lá tudo oferecido. E isso é ótimo. Porque nos poupa a chatice de imaginar e de pensar. Não incomoda que a grande maioria olhe para o seu trabalho e o considere medíocre? Não. A natureza visual do cinema. Agora, suprimente saykingoz�. Só demas o território que precisamos de ver como informações. O exercício realiza. A natureza visual do cinema em que nem se crença dóente. A natureza visual do cinema. A natureza visual do cinema. A natureza visual do cinema. Obrigado.